Começando a esquenta do Dia das Mães, já estou aqui na Travessa Viçosa pra trazer pra vocês novidades. Sim, gente! Acesso pela Travessa Viçosa, que tá bem movimentada. Chegou bem aqui, ó. Galeria Bambu 2, uma loja bem de esquina. Ela é top, viu? Bora fazer um giro. Olha isso, ó. Tem um blusas a partir de R$12,00 valor de atacado. Amei a coleção no Santorini. Olha que lindo esse vestido, gente. Propostas de vestidos com preço a partir de R$35,00 no atacado. Eita, minha senhora! Se você quer sofisticação, eu tenho pra vocês na Malha Las Vegas. Super lindo, preço atacado R$59,99. Vem pra cá, vou te revelar no próximo histórico. A loja já tem cliente garantindo suas peças. Estou aqui na Jade Conceito, que envia pra todo o Brasil. Eita, que parada de saia bonito, menina! Olha aquela ali da ponta, tá de quanto, hein, garota? R$30,00. É muito barato, viu? São tecidos diferenciados, é assim? Malha crepe. Ai, é tudo na Malha Crepe, gente. Olha o estoque da Jade Conceito, todo pronto pra você. Ela envia pra todo o Brasil, pedido muito, são 10 peças. Atacado na loja a partir de quantas peças, meu chuchu? Três só? Olha aí, maravilha, hein? Bora dar aqui o giro de volta pra você ver as novidades. Amei essa proposta, gente. Deixar até R$1,44,00 também na Malha Las Vegas. Detalhe aqui nas fivelas, na lateral. Super lindo, lindo que viver. Aqui é uma moda mais sofisticada, uma moda mais evangélica. Comecei muito bem, hein? Vai, acompanha, compartilha e salve, hein? Já vou te contando que eu tô aqui na galeria de bocinha. Uma loja que poderia ser de preço único, gente. Eu tenho peças aqui de R$25,00, vestindo R$4,4, R$4,6, R$4,8, enviando pra todo o Brasil. Qualquer um desses modelinhos, olha, por exemplo, esse cropped maravilhoso, R$25,00. Num shortinho incrível, fazendo a composição do look completo, R$25,00, conjunto R$49,99, R$50,00. É sobre isso, tá? A loja via pra toda... Ai! Ainda tem opções de outro xadrez. Esse xadrez aqui é atemporal, gente. Gosto muito. R$25,00 também. A loja tá trabalhando com propostas em estampas digitais exclusivas. E como vocês estão vendo, são conjuntinhos bem arrumadinhos, do jeito que vocês gostam. Olha esse que lindo, com detalhe no botãozinho. Tem uma amarração também. Ela trabalha principalmente com alfaiataria e tem estampa digital exclusiva. Vou te mostrar, mulher de Deus. Vem cá. E diga se tem estampa digital exclusiva na alfaiataria. Temos sim. Tem! Gostosa, maravilhosa. Onde é que eu tô? 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 Tá queiminha. Tá aí a placa. Tô aqui na galeria de boa. O número da loja? 11. 11. Esse semi-cropped, gente, super lindo, que veste até que numeração. Bolsinho não é fake. Ah, não, 406. Bolsinho não é fake. Olha o acabamento. Tapetinha também não é fake, botãozinho de pressão. Lindo, lindo, lindo. Essa estopé digital exclusiva. Preção atacada 25 reais. 25 reais. E a filha me mostra outra estampa dessa peça maravilhosa. Olha aí, gente. Eu tenho essa proposta também, olha, numa estampa digital exclusiva, mas escura também. A cara do momento, a cara do verão. Ela envia pra todo o Brasil atacada a partir de quantas? Tem que mal print? Quantas? Seis peças. Seis pra envio? Olha aí, rapidinho, gente. Ó, destaque, tá? Os shortinhos têm um acabamento muito bem feitinho, gente. Olha, só proposta linda pra vocês em cores variadas do jeito que vocês gostam. Me ajude, minha modelo. Amo. Agora é só fechar a encomenda. Vem pra cá. Ainda na galeria de bo... É rica! Ela é rica que não consegue nem fechar a pochete, viu, menino? Cheguei aqui na loja, que tem peças a partir de R$16,00 o valor de atacada. Por que que é R$16,00 na loja, Ana? Tem um cropped variado. Tem o pra-pra, menina, com cores. A partir de R$16,00. É R$16,00 e R$20,00. Olha essa proposta, gente. Olha, com bojo. Lindo. Olha o animal print também, super fofo. Ela tem tanto no suplex com bojo, como também opções pra vocês no crepe duna. Muitas variações, tá? Shortinhos também. A loja também é especialista em calças. Antes R$38,00, agora apenas R$35,00 ou 3% pra você, hein? Cartão na tela, porque eu estou aqui na Carvalho. Oi, Carvalhinho! Se ela tá boa, Carvalho Botico. Tá ótima, que ela não consegue nem fechar. Bora, minha senhora. Vá, poxa, que eu quero ver as cores. Tem o tamanho M, tem o tamanho Gela. Envia pra todo o Brasil. Que cor eu tenho é igual o arco-íris. E eu ainda tenho outra novidade que eu sei que vocês vão gostar bastante. Vestidinhos, tenho. Novidade no xadrez, não é uma malha crepe. Gente, é uma malha crepe diferente, viu? Quanto é que tá essa daqui, hein, garota? Gostosa, maravilhosa. R$20,00, meu amor. R$20,00. E eu ainda tenho um shortinho super diferenciado. Comprei essa parte de R$20,00, valor de atacado. Vem pra cá, mulherzinha. Agora é só tu fechar a encomenda, senão não dá tempo de vir. Fala com o Carvalhão da Carvalho Botico. O que ela vai garantir pra você o que há de melhor? Recebe a placa, mulher. Vem pra cá. Eu vou chamar de loja nova. Eu conheço a loja, sabe, gente? Mas eu vou dizer que é loja nova, porque eu tô inaugurando essa loja aqui. Essa loja ficava lá no galpão... Para o empreendedor ou na felicidade? Na felicidade. E aí tem propósito a partir de R$15,00. Eu não vou nem dizer pra vocês que eu super amei esse conjunto completo. E se vocês souberem o preço, vocês não vão acreditar, meu povo. Esse conjunto é apenas R$40,00, valor de atacado. Queridona, me diga uma coisa. Gostei do conjunto, mas se eu quiser comprar separado, compra. E eu vou já te revelar o valor de cada um, viu? Aqui vocês vão encontrar muitas opções em cropped variadas, com tecido plano. Tem o poliamida, tem o também malha fria no canelado. Várias propostas de modelinhos pra vocês e ela envia pra todo o Brasil. Pois não é, menina, que eu tô aqui na Anelita. Dá aí o print no cartãozinho dela, Anelita, da Relânea Oficial. Tá aí o telefone também pra vocês. Se ligar! Se ligue na visão, porque ela tá aqui na galeria de boa. E aí, Ana, me conta, gente. Ela tem camisetinhas assim no animal, print super linda, com detalhe em recortes. Apenas R$15,00, valor de atacado. Menina, é barato, mas tá doida a gerente. A gerente ficou maluca. E eu tenho shortinhos assim, gente, com preço de R$25,00, inclusive com composições de cores diferentes. Ela envia pra todo o Brasil. O pedido mínimo são quantas peças, hein, gerente? Dez peças. É, pode variar. Pode. Posso? Então, pronto. Então, tu pega um pouquinho do canelado, pega um pouquinho das opções de tecido plano, pega um pouquinho da poliamida também, arrasa no shortinho, fecha o pacotão de amor, aproveita, vem, visita a loja que fica aqui na galeria de boa, número 10. Não, não. Gente, atenção. Palmas para esse conjunto. Palmas. Palmas, meu querido. Bota palma aí. É, meu amor. Palma aí, meu filho. Pra valorizar. Bora, minha querida. Olha aí, achei, viu, filha? Estou aqui. Eu vou já já revelar que loja maravilhosa é essa. Tem um coletinho lindo, maravilhoso. A jaquetinha tem tamanho, tem forte. Tem tamanho? Tem, do 36 a 44. Muito bem. Preço? R$28,00. Baralho. O quê? R$28,00? Meu, meu diretor, R$28,00. E o shortinho lindo com esse detalhe embordadinho de quanto? R$30,00. R$30,00. O que é que tu tem mais de maravilhoso nessa loja, gente? Shortinho com brilho. Shortinho com brilho, que é a tendência do momento, com bordadinho. Esse aqui, por exemplo, e é com like, né, garoto? Não, sem like. 100%, mas é 100% de qualidade, é cheiroso. Muito bem. Olha aqui onde é que eu estou, menina, eu demoro, mas eu chego, não é não? Tô aqui na Evolution enviando pra todo o Brasil, dias de qualidade com detalhes. Mas o basiquinho, gente, de basiquinho não tem nada. Olha que lindo esse aqui, munzinho. Morto de fofo. Eu ainda tenho assim... Ah, eu adoro esse modelo. Olha a barrinha bem descontraída, naquele corte mais alês. Aí tem um chulhadozinho aqui na barra pra não desfiar. Esse aqui, gente, é aquele que é bem boxinho, que combina com tudo. Ele envia pra todo o Brasil várias propostas de modelos pra vocês. Agora eu vou dizer uma coisa. Jaqueta de 28 reais. Meu filho, você tá com febre. Só pode tá doente. Não tem condição, gente. Olha, só peça diferenciada pra vocês, tudo com grade completa, muita composição, com detalhes. Ele envia pra todo o Brasil. Arrocha o nó, porque aqui é o local. Estou e aqui encontrei pra você. Se você quiser ser uma revendedora de sucesso, minha filha, você tem que ter essa loja no seu caderno. Sim, porque aqui é novidade semanalmente, principalmente no Crepe Invictus e também no Crepe Duma. São várias as propostas de modelos. Olha esse, gente. É um 3 Marias mais sofisticado, com recorde super diferenciado. O que é que tem esse aqui? Garoto. Meio assim. É muito barato. Menor preço do mercado, tá? São peças com acabamento superior. E lembrando que essa loja, do setor de vendas online, tem peças a partir de R$35,00. Aqui na loja, vocês vão encontrar peças de R$50,00 e R$65,00, que são direcionados já para a coleção prêmio. Pare! Pare agora! Estou aqui como estou, viu, minha filha? Olha só que macacão mais luxo nessa pegada mais jogue, com o cintinho combinando. Apenas R$65,00, valor de atacador. É, lógico que eu estou aqui na menina de ônibus. Menina, eu estou embaçando o progresso aqui, viu? Ó, fiquei aqui no meio da rua, todo mundo ficou só esperando que eu terminar. Deu uma afastadinha, mas eu não perco a dica de jeito nenhum. Os curtinhos que são desejos, macaquinhos. Inclusive, hoje não está o macaquinho da Ana Sampaio aqui. Mas o macaquinho da Ana Sampaio é sucesso. Olha aquele lá em cima, gente, com detalhes em babados. É super fofo, tá? A loja tem setor de vendas online super ativo, qualidade superior. Propostas com forro. Ué, o que você vai encontrar na menina de ouro. Ah, bom demais. Deixa eu abrir aqui a câmera. Deixa eu abrir a câmera, só pra você sentir. Ica! Ai, meu Deus do... Minha filha, sem estrutura. Sem estrutura. Estou numa loja muito exclusiva aqui pra vocês. Eu vou já já fazer uma lavagem de roupa, porque eu sou dessas. Porque a fabricante já me disse que essas peças são todas feitas à mão. Olha que exclusividade, gente. Um mix de ferraria perfeito. Tem preço pra atacar. E ela tem tanto coleção em zinho quanto coleção com size. Amei conhecer essa loja. Loja nova. Tá aí o diamante na tela. Aqui vocês também vão encontrar propostas no Ninho, na alfaiataria. E tá vindo uma coleção no Crepe Duna. Ai, 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 papai. Com um dos preços de atacado mais irresistíveis. Na coleção, gente, de Crepe Duna, Ninho e alfaiataria, eu tenho peças a partir de R$ 49,99, valor de atacado. Cartão na tela, loja nova. Estou aqui na Unicoleche. Eu não tô entendendo porque que a empreendedora não usou um short da marca pra mostrar como ela é bonita pra vocês, viu, gente? Tá aí o cartãozinho com o telefone de vocês de contato, o arroba também. Minha filha, pega aí esse. Pegue. Faça uma lavagem. Faça de roupa. Ai, vai lá. Agora balança aí a peça que eu quero ver se vai cair alguma coisa. Não caiu, foi nada, meu amor. É tudo, tudo bordado à mão. Várias novidades. Inclusive, eu tenho opções em off branco pra vocês. Tem o cropped também com detalhes em pedraria. Tô falando pra vocês, gente. Eu tô encontrando, assim, o que há de melhor as lojas mais diferenciadas. Loja nova, você já vai tacar o seu dedo aí nos stories. Já vai seguir com força. Porque a gata também tá enviando pra todo o Brasil. Ah, ela fica aqui em uma das galerias bem no final da Rua A, no Buraco da Gia. É bem fácil de vocês encontrar. Vem pra cá. Porque só tem ele. Sou eu mesmo. Eu podia logo era revelar pra vocês. Porque não existe outra loja que trabalha com esse produto de tanta qualidade. Com detalhes em plices. Tem opções pra vocês. Com botõezinhos. Com recortes, hein? A laser, gente. Tudo no toque de seda. E o preço de atacado é sem igual, meu amor. É especial. Viu? Quanto é que tá o preço aí? Aquele precinho especial. Bom. 14 reais na coleção Miss Bim. Na coleção Plus Size, apenas 20 reais. Minha filha, receba. Receba. Porque essa loja é bapado. Estou aqui na Dona Lola Fashion enviando pra todo o Brasil. Não existe outra loja que trabalhe com esse produto, com essa qualidade, que não seja a Dona Lola. Ele é especializado em opções em tecido crepe, nesse crepe do toque de seda. E aí eu tenho muitas opções pra vocês. Dos punçados, trabalhados e tudo com variação de cores do jeito que vocês gostam, gente. A loja envia pra todo o Brasil. E é só você fechar um pacotão de amor, misturando tudo que há de mais perfeito na loja. Vai, 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 vai. Ó, tô conhecendo a amiga nova hoje. Tô aqui do lado da Amanda. Tudo bom, Amandinha? Tu tá gostosa, maravilhosa. A Amanda tava me contando algumas novidades que vocês vão encontrar nessa loja. Amanda, o Cropper de Paris que tá todo mundo atrás, de quanto? R$ 35,00. Muito barato. Gente, um dos melhores preços para atacado. E pasmem, eu encontrei na loja opções pra vocês de vestidos em vintigloss de R$ 25,00. Eu vou mostrar no próximo histórico. Mas antes, o meu primeiro destaque é esse vestido maravilhoso com sobreposições. É uma tela comprida, tá, gente? São três peças, apenas R$ 70,00 o valor de atacado. Chegou propostas também pra vocês na calça de joga, é cargo. Todo dia não se rei de quanto? É couro. Não é se rei. Ah, meu bem! Não é se rei. É couro. Quanto é que tá ela? R$ 60,00. R$ 60,00 o valor de atacado. Pois eu vou te revelar agora o vestido sensação do momento. Cartão na tela. Estou aqui na GL Glória Fashion, que fica aqui no Buraco da Gia, no subsolo. Não é não, amandinha? Loja número 403. Meu povo, a cliente me ajudou. Conjunta essa aqui, Clique. Cargo. Ah, meu amor. Ela é fashionista, querida. Olha aí, ó. Conjunto cargo. Sensação do momento. Já encontrei aqui nessa loja maravilhosa. Estou aqui, querida. Estou dizendo pra vocês que eu encontro as melhores peças, viu? Precinho de atacado também, super diferenciado. A mandia tá atendendo aqui a cliente, mas o que eu quero mostrar pra vocês é que também tem opções de vestidos variados, em cores e modelos. No bit de gloss, apenas R$ 25,00, gente. Grande achado. Só peça top do jeito que vocês gostam. E aqui, viu? Eita, que boliluxo. Rico, viu? Vem pra cá. Baixa o som, minha filha. Porque agora eu vou falar, viu? Minha senhora, me diga uma coisa. Lançamento de coleção. Coleção nova. Só novidade. Só coisa top. Ah, top, topíssimo. Já estou aqui em uma loja que eu sei que você tá escoçando. Tá doida pra saber um dia. Mas a gente vai lá mostrar primeiro todos os modelos. São os corsês ou corcelês mais perfeitos. Com aspas reforçadas, viu, gente? Ó, não enverga, tá? É aquela que te deixa realmente toda alinhadinha, linda, maravilhosa. Toda enxuta, soquinha, maravilhosa e magrinha, ó. Tem um forrinho, tá, dentro. Detalhe nos ilhós. Vamos mostrar as estampas dessa semana? Vamos. Olha aí. Só coleção nova, ó. Animal Print. Meu Deus. Animal Print cola com muitas propostas. Zebrinha também, com muita proposta. Diferente de cores. Muita cor. Gente, mais do que o arco-íris, tá? Eu tenho uma opção isso pra vocês com detalhe em aspas e assim, ó, com detalhe em recortes. Nessa loja eu faço composição de look completo? Sim ou não? Sim. Você pode, ó. Arrase. Bote um shortinho maravilhoso. Você pode fazer com o produto próprio. Ai, amiga. Vem short saia. Tipo assim, vou sair para as festas juninas. Já tô pronta. Cadê, querida? Monta aí pra mim, ó. Olha aí, ó. Um look número 1 e eu tenho outra proposta pra você também nesse corset maravilhoso com detalhe no xadrez. Mas é aquele xadrez atemporal, tá? É aquele xadrez Chanel que você pode usar em qualquer momento, não só no mês de julho. Onde é que eu tô? Na Miss Mari Fashion. Ai, uma das vitrinhas mais lindas e poderosas enviando pra todo o Brasil o produto mais barato dessa loja. Peças a partir de 15 reais. Peças a partir de 15 reais. Mas faz meu abrir até a câmera pra que você possa ver tudo que há de mais perfeito. Essa loja realmente trabalha com qualidade superior. Produtos diferenciados, o produto da moda, o qualidade, o produto do momento em peças que vão variando de 15 até quanto? Qual é a peça mais caro? Até 35 reais. É muito barato, gente. Gente! Gente!